Namastê, gente! Sejam muito bem-vindos de volta, sejam muito bem-vindas de volta ao canal ABSL Quântica no YouTube e Prof. Póvoas no Cauã. Gente, hoje nós iniciaremos um novo capítulo do Livro dos Espíritos. Fomos orientados pelo plano espiritual a lermos e, caso possível, comentarmos o capítulo 4, Lei de Reprodução. Então, assim, nós aqui trabalhamos sempre em função das orientações vindas da espiritualidade. Então, aparentemente, esses assuntos não teriam a ver com a mecânica quântica predominante aqui no canal. Mas, talvez, isso seja uma interpretação errada da nossa parte. Então, vamos ler e vamos ver o que o capítulo nos reserva. Beleza, gente? Então, vamos seguir em frente? Vamos lá, capítulo novo, novas perspectivas. A obra é o Livro dos Espíritos, de autoria do Allan Kardec e dos Espíritos. Ano de lançamento, 1857. Então, a gente sempre chama a atenção para o Delta T em relação a 2023. São cento e cacetada de anos, né, gente? Tá bom? Então, hoje a gente vai procurar não falar tanto o Né, né? Que a dona G observou ontem. Tá? E nós corrigimos, tentamos corrigir, que é o vício de linguagem, gente. Então, a gente precisa estar atento mesmo, tá bom? Então, vamos seguir em frente? Vamos lá, capítulo 4, Lei de Reprodução. Primeiro sub-tema aqui, olha. População do Globo. Pergunta 686. A reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? Evidentemente. Sem a reprodução, o mundo corpóreo pereceria. Então, uma lei natural, lei da reprodução. 6, 8, 7. Se a população seguir sempre a progressão crescente que observamos, chegará o momento em que se torne excessiva na Terra? Não, respondem os espíritos. Deus a regula e mantém sempre o equilíbrio. Nada faz ele de inútil. Vendo apenas um ponto do quadro da natureza, não pode o homem julgar da harmonia do conjunto. Então, assim, primeiro comentário aqui. O ser humano tem a tendência de equacionar tudo, tudo dentro de uma equação quadradinha, tudo de acordo com as nossas limitações sensoriais. Então, aqui já está claro que é o seguinte, a inteligência cósmica, ela é uma inteligência atuante. Percebe? Então, não precisa ficar com medo que o planeta não caberá mais gente. Não, é o que eles estão dizendo aqui. Pode ficar tranquilo, que a nossa inteligência cósmica, o Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo e de todos, tem um plano para a gente. Está cuidando da gente. Faz a gestão através dos auxiliares, os Espíritos desencarnados de elevada estatura moral, espiritual, e os aprendizes também, que estão seguindo a escala evolutiva, a escalada evolutiva, e se aprimorando a cada dia. Por que não? Também ajudam o Criador no Projeto Terra. E o que é o Projeto Terra? A escola para escalada, espiritual, para a evolução. Deem uma pesquisadinha no Charles Darwin, viu gente? Tem gente que vira aí o nariz quando a gente fala da teoria da evolução, mas dá uma pesquisadinha para vocês verem, se tem um pouco de sentido, o que o Darwin descobriu e a nossa evolução espiritual. Dá uma olhadinha nisso aí, tá bom? Então vamos seguir aqui agora um outro subterno. Sucessão e aperfeiçoamento das raças. Olha aí. 6, 8, 8. Neste momento, há algumas raças que evidentemente decrescem. Chegará o momento, desculpa gente, em que terão desaparecido da Terra? Resposta, vamos lá. É certo. Mas é que outras lhe tomaram o lugar como outros um dia formarão, tomarão, né, o vosso. Aqui, gente, tá claro. Por que será que algumas raças tomaram o lugar de outras e eles já estão dizendo que, olha, o vosso também será tomado em algum momento. Será que eles estão dizendo o seguinte, olha, ou vocês param de patinar, né, ou então o rolo compressor da evolução fará o trabalho de dar um jeito de vocês correrem, tá certo, gente? Dar um jeito de vocês evoluírem. Pelo que nós entendemos, é isso aqui, gente. Tá? Então, essa história que o professor vem falando, que o Kardec, os Espíritos aí, já faz há algum tempinho da necessidade da evolução, né, que a gente não veio aqui para turismo apenas, turismo também, mas não apenas, tá certo? Então, não é balela não, tá aqui, olha. O rolo compressor tá vindo aí, gente. Tá bom? 6, 8, 9. Os homens atuais são uma nova criação ou descendentes aperfeiçoados de seres primitivos. Vamos lembrar do planeta a capela aqui também, tá bom? São os mesmos que retornaram a fim de aperfeiçoar-se em corpos novos, mas ainda longe da perfeição, escala evolutiva para alcançar o quê? A perfeição. Assim, a raça humana atual que, por seu aumento, tende a invadir toda a terra, substituindo as raças que se extinguem, terá o seu período de decrescimento e desaparecerá. Substitula-ão outras raças mais aperfeiçoadas, descendentes da raça atual, como os homens civilizados de hoje, descendem de seres brutos e selvagens selvagens dos tempos primitivos. Tá aí. Os... Não é Kardec que está falando, não é o Póvoz que está falando, são os seres, aliás, os espíritos, que praticamente são o cerne desta obra, o livro dos espíritos. Então, gente, a evolução ocorre independente da nossa vontade. Esse pessoal que ainda, século XXI, milita na maldade, nossa, gente, esses aí serão atropelados mesmo. Serão atropelados mesmo. É só uma questão de tempo. Só uma questão de tempo. Ou você se aperfeiçoa ou você continua patinando, sofrendo. Porque se fosse só patinação, patinar é até gostoso, né? Quem patina no gelo, aí curte. Mas não é esse tipo de patinação que a gente está falando. É a patinação evolutiva. É aquilo que a vida da pessoa não anda. Você tenta fazer uma coisa, não vai. Você tenta fazer outra, não vai. Nossa, gente, nada vai. É uma coisa difícil. Você não olha. Você não agradece o dia, a noite, a sua saúde. Até a doença, viu? Até a doença a gente precisa agradecer. Porque a doença, ela tem a função dela. A doença tem a função eventualmente parar o ritmo louco das grandes cidades, das pessoas, claro, nas grandes cidades. Entendeu, gente? Então, ou evoluímos, ou evoluímos. Esse capítulo é legal, hein? Esse capítulo é legal. E vamos seguir aqui, mais uma, acho que dá, hein? Mais uma ou duas. Desculpa, gente. 690. Do ponto de vista puramente físico, os corpos da raça atual constituem uma criação especial ou procedem dos corpos primitivos por via de reprodução? Resposta dos Espíritos. A origem das raças se perde na noite e na noite dos tempos. Como, porém, todos pertencem à grande família humana, seja qual for a estirpe primitiva de cada uma, puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. de cada uma. assim, evolução, né, gente? Evolução. As pessoas se conhecem, se reproduzem e geram seres novos. E aí, eu me referirei agora ao pastor Cláudio Duarte. O pastor Cláudio Duarte, gente, ele tem uma experiência com aconselhamento de casais que é incrível. É incrível. Eu e Dona G já estamos casados há 23 anos. Tá certo? Então, a gente pode analisar a fala do pastor Cláudio Duarte com propriedade, com experiência. Tá bom? Então, assim, e por que o professor está citando o Cláudio Duarte, o pastor Cláudio Duarte? Porque o pastor Cláudio Duarte diz o seguinte, gente, antes de você casar de verdade com a pessoa, porque o casamento teoricamente é uma... deveria, né? ser uma associação indissolúvel. E aí, com o tempo, o professor Povas explica quanticamente isso, tá? Inclusive, tem a ver com familiares, é um rolo isso aí. Então, deveria ser uma união indissolúvel. E aí, para que isso aconteça, Cláudio Duarte diz, olha, você precisa conhecer os familiares da sua futura esposa, você precisa conhecer a sua futura esposa num momento de crise, num momento que ela não está legal. No momento que está tomando cerveja ou refrigerante, comendo batata, é benção, está todo mundo feliz, saiu de casa, está curtindo, está passeando, mas e nos momentos críticos? Principalmente as mulheres que tem um período do mês que elas não ficam muito legais nesses momentos. Então, pastor Cláudio Duarte, acompanhem ele, dê uma olhadinha, gente, vale a pena, viu? muito legal, a gente deu uma paradinha, né, porque as prioridades vão mudando na vida do professor Póvez e da dona G, mas vale a pena, a gente sugere, tá legal? Então, assim, e por que eu estou falando tudo isso? A partir do momento que você encontra a sua alma gêmea, pessoa que te completa de verdade, gente, você procriar com uma pessoa dessa é satisfatório, é satisfatório, você fala, poxa, que Deus possa abençoar esse feto que está vindo aí com o amor que a gente tem um pelo outro no casal que a gente possa transferir para esse serzinho que está chegando aí. Imagina só você crescer num lar harmonioso, você se desenvolve muito, gente, tá? O espírito se desenvolve demais, então, se afasta lá da origem primitiva, onde tudo era na poada, não, não funciona mais assim, tá bom? Então, fica a dica aí. E pra terminar, já são 12 minutos e pouco, do ponto de vista físico, qual o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Entre aspas aqui, o desenvolvimento da força bruta em detrimento da força intelectual. Agora, dá-se o contrário, o homem faz mais pela inteligência do que pela força física, entretanto, faz 100 vezes mais, porque aprendeu a aproveitar as forças da natureza, coisa que não fazem os animais. Então, gente, é isso, tá? Pergunta, a gente parou na 691, escalada evolutiva. O homem aprendeu a lidar com os recursos da natureza, né? E aí, que nós possamos aprender também a restaurar o que destruímos com esse aprendizado todo. professor Povas, Dona G, a gente tem acompanhado as máquinas atuais que arrancam árvores, por exemplo. É uma beleza, gente. É uma beleza. Você vai arrancar a árvore na mão, nossa, é uma luta. Você vai arrancar com essas máquinas modernas, nossa, é rapidão. Mas e a reposição? Como é que está? Existe uma gestão de reposição dos recursos naturais, então, é assim. A gente precisa evoluir em conjunto com o planeta Terra. Este capítulo parece que será muito legal, viu, gente? Penso que vocês gostarão, o professor Povas já está gostando, penso que Dona G também gostará, porque são informações relevantes para a gente. Valeu? Então, beijinho, Dona G Povas, muito obrigado, Deus abençoe você, minha querida, te amo, e Deus abençoe a todos vocês também que nos acompanham aqui, tá? E que, ó, não falei nem uma vez, né, hoje, hein, gente? E que Deus abençoe a todos nós, hoje é quarta-feira, né, feliz quarta-feira, e tamo junto, tá bom, gente? Me despeço aqui, desejando que essas informações sejam úteis para o maior número de pessoas possível, e que a mente expanda, tá? não esqueçamos da energia que habita o nosso interior. Sentir, pensar e agir posteriormente qualifica essa energia e atrai bênçãos para a gente, sempre, ok? Fechou, gente? Então, um abraço para vocês, vamos encerrar aqui, valeu, gente, fiquem com Deus, viu? Deus abençoe a todos. Até mais, tchau, tchau.